Você já parou para pensar porque nós gostamos tanto de heróis? Já parou para pensar porque a figura do herói, a figura da heroína, tanto nos atrai? E quando eu digo tanto nos atrai, eu não me refiro apenas aos jovens, às crianças, que são aficionados em assistir filmes de heróis, que gostam de colecionar revistas em quadrinhos que falam sobre os heróis. Eu acredito que nós, adultos, ainda guardamos dentro de nós alguns heróis da nossa infância, alguns heróis da nossa adolescência. Eu particularmente tenho ainda dentro de mim um grande herói da minha infância e da minha adolescência, que é o Batman. Eu não sei qual é o seu herói. Eu tenho esse herói não porque o superpoder do Batman seja a superfortuna, o superdinheiro que ele tem, nada disso. Mas o superpoder do Batman é a sua capacidade de construção, a sua capacidade de resiliência, de resolver problemas apenas com o poder da vontade. E ao falar sobre heróis, eu quero trazer a figura importantíssima de um grande estudioso sobre os heróis. Eu me refiro ao antropólogo e mitólogo Joseph Campbell, que em 1949 publicou uma importantíssima obra chamada O Herói de Mil Faces. Ele fala que todo herói passa, pelo menos, a priori, grosso modo, por três etapas. A partida, a iniciação e o retorno. Há outras etapas menores que o herói passa na sua jornada, na jornada do herói. Mas o interessante que Campbell nos apresenta é que mitos, contos de fadas, a literatura de uma maneira geral, nos falam sobre heróis. Mitos do mundo inteiro falam sobre heróis. Culturas do mundo inteiro falam sobre heróis. E por que será? Porque a figura do herói é muito mais próxima do que muita gente imagina. A figura do herói está dentro de nós. E eu quero convidar você a continuar sendo o herói da sua própria existência, ou passar a ser, se você ainda não é o herói da sua própria existência. Eu quero te convidar a falar comigo, a entrar em contato comigo e saber um pouco mais sobre ser herói, sobre ser heroína na sua própria existência. Nós temos, muitos de nós temos traumas, nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos angústias, aquilo que eu costumo dizer que são amarras da nossa alma, que muitas vezes foram feitas ou produzidas na nossa infância, na nossa adolescência, ou mesmo na nossa vida adulta. E eu quero convidar a você a superar essas amarras, a romper com esses grilhões. De que forma? Na terapia. A terapia é uma grande oportunidade para nós nos desvencilharmos desses traumas, dessas amarras e descobrirmos ou redescobrirmos o herói que está dentro de nós, a heroína que está dentro de nós, o nosso inconsciente, aquilo que está tão profundo, que está às vezes enterrado lá no fundo. Mas é possível despertar esse herói, é possível despertar essa heroína. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a jornada do herói e como ser a heroína, como ser o herói da sua própria existência, eu convido você a entrar em contato comigo, porque eu quero te ajudar. Um grande abraço.